Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. E antes de abordar a questão relativa ao RASI, que entretanto lembro ao Sr. Ministro que o RASI é um relatório que vive de factos e de números e não de promessas por cumprir. Mas já lá vamos aos factos e os números do RASI, porque isso é que nos interessa, independentemente de nesta Comissão, ainda nem sequer termos discutido o relatório que o RASI terá de ter e depois, posteriormente, o debate em plenário com a presença também do Sr. Ministro. Mas antes de lá ir, quero assinalar-lhe, Sr. Ministro, dois pecados que, do meu ponto de vista, são completamente dispensáveis num titular de uma pasta de área de soberania, como é a segurança. Por um lado, tics inaceitáveis, do meu ponto de vista, de autossuficiência e de opacidade relativamente a algumas matérias e, por outro lado, a chique despertice de alijar responsabilidades, sacudindo água do capote para cima de outras entidades. Relativamente à chique despertice, refirmo à manipulação premeditada, porque ela terá de ter sido premeditada, de informação relativa aos contratos dos meios aéreos, em que o Governo tentou deitar para cima do Tribunal de Contas as responsabilidades que eram suas e que toda a gente percebeu que eram suas. Isto, Sr. Ministro, de facto, para um Ministro de uma área de soberania era perfeitamente dispensável. Relativamente aos tics inaceitáveis de autossuficiência e opacidade, o Sr. Ministro falha num relacionamento franco e transparente com a Assembleia da República, sem se perceber porquê, porque a Assembleia da República, desde as tragédias de 2017, tentou ativamente cooperar com o Governo relativamente às matérias na área da proteção civil, mas o Governo depois ignorou completamente a Assembleia da República e, inclusive, o Observatório Independente, tentando aprovar uma orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, sem passar qualquer cavaco ao Parlamento, nem sequer ao Observatório Independente do Parlamento. Mas também, relativamente ao processo do Cirespe, relativamente ao processo do Cirespe, ao condicionamento da informação que, nas entidades sob sua tutela, informação que essas entidades deviam dar publicamente e que não dão por condicionamento por parte do Sr. Ministro, e, para além, por exemplo, também citar outro exemplo, a teimosia de tentar aprovar, através de uma proposta de lei, legislação acerca dos drones, que é uma matéria de segurança bastante importante, quando toda a gente sabia que estava em trabalho de finalização na União Europeia uma regulamentação sobre esta matéria, pois o Governo insistiu, pôs a Assembleia da República a discutir uma proposta de lei que, naturalmente, agora vai para o lixo. Agora é para ser totalmente desconsiderada, porque o regulamento já foi aprovado a nível europeu e o que nós teremos que fazer é adequar as instâncias nacionais à aplicação desse mesmo regulamento. Relativamente à questão do Cirespe, teve-se, Sr. Ministro, dizia ao Sr. Primeiro-Ministro, no último debate mensal, que estava por horas o acordo relativamente ao processo do Cirespe. Pelas minhas contas, Sr. Ministro, já passa das 4 da tarde, já lá vão 359 horas, desde esta afirmação do Sr. Primeiro-Ministro. Se o Sr. Ministro achava que estava por horas, estará sempre por horas. Já lá vão 359, eu não sei quantas mais ainda faltarão, mas as horas são elásticas e, portanto, há um dar para tudo. Mas há umas questões, Sr. Primeiro-Ministro da Administração Interna, eu vou deixar depois, como disse o Sr. Presidente, para o Sr. Deputado Duarte Marques, as matérias mais concretas relativamente à área da proteção civil, mas há dois assuntos que eu não quero deixar de lhe colocar desde já. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, portanto, lhe fazer perguntas, porque o Sr. é que é o responsável, sobre aquilo que se passou ou terá passado, o Sr. Ministro confirmará ou não, em leiria de utilização de meios da proteção civil por parte de uma empresa privada com fins lucrativos para a feitura de uma novela. Eu pergunto, as perguntas que eu faço concretamente ao Sr. Ministro são as seguintes. Em primeiro lugar, se o Sr. Ministro sabia que os meios da proteção civil iriam ser utilizados por parte desta empresa com fins lucrativos. E se sabia, se o Sr. Ministro autorizou, em segundo lugar, quem suporta ou quem suportou os custos de mobilização de homens e de equipamentos, de refeições, de combustíveis, para a realização daquela operação durante um dia inteiro, por aquilo que vem na comunicação social, até altas horas da noite. Em terceiro lugar, se a Guarda Nacional Republicana, para além dos meios dos bombeiros, se a Guarda Nacional Republicana também esteve envolvida, e se esteve envolvida também se houve custos com horas extraordinárias de meios, e quem é que pagou ou quem é que vai pagar esses custos. E em quarto lugar, como é que, de futuro, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, sobre a sua tutela e sua orientação, vai responder a novos pedidos que apareçam deste mesmo teor, porque ou se tratam todos por igual ou então alguma coisa vai mal. E, portanto, o que é que vai acontecer quando voltar a haver novos pedidos para a utilização deste tipo de meios? O segundo ponto concreto que queria colocar ao Sr. Ministro tem a ver com as notícias do dia em que, numa operação stop de forças de segurança, portanto, sobre a sua tutela, houve utilização de dados de natureza fiscal relativamente aos contribuintes, a cidadãos, para, por parte da Guarda Nacional Republicana, penso, o Sr. Ministro dirá, se foi a GNR, se foi a PSP, colocar questões de dívidas fiscais da parte dos cidadãos por parte dessas forças de segurança. O que eu pergunto relativamente a esta operação, em primeiro lugar, é se é verdade aquilo que foi noticiado na comunicação social. Em segundo lugar, se, uma vez que o Ministério das Finanças, agora ao princípio da tarde, já sacudiu a água do capote, já se pôs de fora, dizendo que não autorizou, eu pergunto se foi o Sr. Ministro que autorizou, porque a força envolvida era uma força de segurança, se foi o Sr. Ministro que autorizou esta operação. E, em segundo lugar, se o Sr. Ministro me confirma que as forças de segurança presentes acedem a dados fiscais da parte dos cidadãos para realizar este tipo de operações, se isto é possível, e se o Sr. Ministro autoriza que isto aconteça. Bom, passando agora para o RASI, por causa do tempo, eu vou-lhe colocar cinco pontos de questões factuais relativamente ao RASI. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro congratulou-se, e eu também congratulo, e acho que todos nos devemos congratular, com a redução, principalmente, da criminalidade grave e violenta. Mas, Sr. Ministro, não ignora, embora não o tenha citado, que no RASI há um dado preocupante, que é um aumento de mais de 30%, cerca de 34% dos homicídios no último ano. É evidente que uma matéria como esta, embora os números absolutos não sejam de alta preocupação, um crescimento, um pico deste teor tem que obrigar a estudos e a uma análise detalhada. Pergunto ao Sr. Ministro, primeira questão, se que análise cuidada está a ser feita, ou está a ser programada, pelo Sr. Ministro, em conjunto com o Ministério da Justiça, com a Polícia Judiciária, relativamente a esta matéria. Segunda questão, se na estabilidade rodoviária, o Sr. Ministro falou aí em estagnação, não há estagnação nenhuma, Sr. Ministro. O que há, infelizmente, é a consolidação da inversão de uma tendência. Tinha havido um pico em 2017, não se sabia ainda, por um único ano, se era uma tendência, mas parece que, sim, Sr., que se consolida essa inversão. Nós voltámos a ter, em 2018, um crescimento, depois de 10 anos sempre a descer, do número de vítimas mortais nas estradas portuguesas, e nos dados da Autoridade de Segurança Rodoviária, até dia 21 de maio, que são os últimos disponíveis, há um aumento substancial comparado com o igual período do ano anterior. Volta a haver, em 2019, até 21 de maio, um aumento substancial só no continente, porque se considerarmos o que se passou na região autónoma, nomeadamente na região autónoma da Madeira, seguramente que os números ainda serão bastante mais problemáticos. E eu pergunto relativamente a esta matéria. Mais uma vez, a meta que o Governo colocou a si próprio, através do PENSE, para 2020, era abaixo de 400 mortes nos 30 dias imediatos a seguir aos acidentes. Ora, em 2017 tivemos 602, em 2018, diz-nos o RASI, temos um aumento, ainda subiram relativamente a 2017. Que medidas é que o Governo vai tomar, depois de uma realidade como esta, que aponta para um aumento, pelo menos de 50%, relativamente à meta que o Governo se tinha imposto a si próprio? As medidas é que não se conhecem. Quanto à lei de programação, vamos a factos. O executado em 2018, diz o RASI, foi de 63 milhões 420 mil euros. Ora, isto representa um pouco menos de 70% daquilo que estava aprovado pela Assembleia da República, do que estava orçamentado, que era mais de 90 milhões. Se, além disto, considerarmos que desses 63 milhões, 52 milhões foram para tecnologias de informação e comunicação, restou muito pouco para infraestruturas e para veículos. Eu posso lhe dar até os números que vêm no RASI, o Sr. Ministro conhece-nos, conhece-os, em infraestruturas dos 38 milhões para o BN2017-2018, diz o RASI, foram executados, um somatório destes dois anos, 7 milhões, não chega a 20%. E, em veículos, que o Sr. Ministro cegava de haver uma série de entregas para realizar, o RASI, para os anos 2017-2018, apontava para 15 milhões de euros e foram executados, diz o RASI, 4.2, menos de 30%. Portanto, se isto não é empurrar com a barriga, Sr. Ministro, eu, sinceramente, não sei o que é que é empurrar com a barriga. Mas, pergunto qual é a explicação concreta, não me venha com mais promessas para a frente, porque é que o executado é tão baixo nestes dois anos do RASI. Quarto e penúltimo ponto, execução de efetivos, evolução dos efetivos nas forças de segurança. Oh, Sr. Ministro, começa a ser preocupante. Os dados do RASI, e olhemos para os dados, não vale a pena camuflar apenas com concursos novos que são abertos a isso. Os dados do RASI, comparando o final de 2015 com o final de 2018, que é o RASI que temos aqui pela frente, há uma redução, ouça bem, há uma redução dos efetivos totais nas forças de segurança. No RASI de 2015, esse total era de 45.827 e no RASI de 2018 é de 45.522, menos 305 efetivos. E, portanto, não vale a pena vir com propagandas. Mas, independentemente disso, a questão que eu quero colocar ao Sr. Ministro é só uma questão muito simples. Olhando para os sucessivos dados efetivos, a evolução de efetivos dos RASIs, que são dados factuais, são números factuais, constata-se que as saídas têm vindo a aumentar, o que não é de estranhar por causa do envelhecimento do efetivo das forças. O que eu pergunto é quais são as... qual é a programação de médio prazo que, responsavelmente, tem que ser, o Estado tem que fazer para atalhar esta perda sucessiva de maiores, de mais saídas do que entradas no RASI. O ano de 2018 foi uma ligeira exceção, mas não conseguiu sequer colmatar, ligeira exceção, Sr. Ministro, os números dizem que foi uma... no quadro do RASI, mas não consegue sequer colmatar a diferença entre o final de 2015 e o final de 2018. Essa é que é a realidade também. Última questão, o cibercrime, Sr. Ministro. O RASI diz, a página 78 e seguintes, que os incidentes têm vindo a aumentar, o que não é de estranhar, e que... mas diz uma coisa preocupante, Sr. Ministro, diz que os atores estatais estrangeiros são aqueles, os incidentes relacionados com atores estatais estrangeiros, são aqueles que apontam para danos mais significativos, o que não deixa de ser preocupante. O que eu pergunto é se já foram tomadas medidas ou se é conhecido algum incidente que tenha que ver com o nosso sistema eleitoral, nomeadamente, como tem acontecido em outros países europeus e ocidentais, e que necessariamente será um atentado gravíssimo ao nosso Estado de Direito. E passava com a autorização do Sr. Presidente a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Marcos.